Uhul, vitória feita pra moer seu coração Quantas bocas tu vai precisar beijar Pra entender que não vai conseguir Me esquecer tão fácil assim Tu vai continuar brigando com a verdade Minha falta ser nunca vai bloquear E no primeiro gole pensa em mim Tá chorando nos bastinhos Mas não existe orgulho maior que uma saudade Tu quer me esquecer Mas seu coração ainda me chama de amor Prefere forçar uma superação Do que assumir que errou Do que assumir que errou É pra moer o seu coração Quantas bocas tu vai precisar beijar Pra entender que não vai conseguir Me esquecer tão fácil assim Tu vai continuar brigando com a verdade Minha falta ser nunca vai bloquear E no primeiro gole pensa em mim Tá chorando nos bastinhos Mas não existe orgulho maior que uma saudade Tu quer me esquecer Tu quer me esquecer Mas seu coração ainda me chama de amor Prefere forçar uma superação Do que assumir que errou 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 Você força uma superação Mas o seu coração ainda me chama de amor Do que assumir que errou O seu coração ainda me chama de amor Do que assumir que errou A CIDADE NO BRASIL